Olá, tudo bem? É o Flechinho Bença Bença, Bença, Bença Vai, vai, zoado, vai, grê MC menor, não tem jeito Olha o tamanho da mulher, ela é malvada Hoje é sama, porra, eu vou foguetar com raiva Dentro da minha nave eu te taco sem parar Então faz a posição que eu vou botar pra machucar De vestido, sem calcinha, não tá nem aí pra nada R7 tá tocando e te pegou a reganhada Vou foguetar, foguetar, foguetar Vou foguetar, tá buceta com raiva Vou foguetar, foguetar, foguetar Elas crescem seu seguro夏 e al噴 Olha só, o rapaz Pota, pota, peepi, puta Pota, 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 peepi Pota, 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 pota Pota, 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 pota Olha o tamanho da mulher, ela é malvada Hoje essa é uma porra, eu vou foquetar com raiva Dentro da minha nave eu te taco sem parar Então faz a posição que eu vou botar pra machucar De vestido sem calcinha, não tá nem aí pra nada R7 tá tocando e de pé na reganhada Vou foquetar, 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 vou foquetar também Vou foquetar tá boceta, coquetar, pode dread ar Ela consegue seu seguro Davia falou pra tu Tá machucada Bota 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 mota bota 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 x3 Ô, 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 porquinho do carai, o que que cê tá fazendo da sua vida? É o DJ do Aguimau